Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia na presença do nosso Senhor. Antes da gente começar a oração, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar aqui em oração, vocês serão notificados pelo Youtube. E não se esqueça, compartilhe esta oração com seus familiares, é importante vocês fazerem isso para que eles também recebam o poder da Palavra de Deus. E deixe aqui o seu like, tá bom? Não se esqueça para o Youtube recomendar a oração, para que ela alcance mais e mais almas, mais vidas, que precisam ser libertas pelo poder da Palavra de Deus. Amém? O poder da Palavra desta manhã se encontra em 1 Pedro 3,15 Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor. A qualquer que vos pedi a razão da esperança que há em vós, tenha uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Que poder de Palavra tremendo! O que o Senhor vem nos falar através desta Palavra? Quando nós buscamos mais de Deus, quando nós somos vigilantes, quando nós temos temor de Deus, pode levantar malfeitores, o que vier contra nós, eles ficarão confundidos. Porque o inimigo das nossas almas, ele se levanta contra homens e mulheres de Deus, mas eles levantam para cair. Porque eles não têm argumento, eles não têm o que falar. A não ser se, às vezes, voltar no passado de alguém e tentar trazer de volta, mas Deus não permite que eles façam isso. porque ninguém vive mais no passado. Todos nós que somos cristãos, quando a gente aceita Cristo como nosso único e Salvador, a gente morre para aquelas coisas que a gente viveu no passado e a gente vive no presente para aquilo que Deus preparou para nós. E aqui Deus deixa bem claro que quando a gente tem uma boa consciência naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive, Ele confundirá os maus feitores para que eles fiquem confundidos, aqueles que blasfemam contra nós. E Deus não permite sabe que mal nenhum chegue na nossa tenda, chegue até nós. por isso que eu falo, santifique mais sim, busque mais de Deus, mais conhecimento, mais entendimento. É importante nós fazermos isso, porque o Senhor, Ele fala aqui também na palavra, vigiai e orai, porque o inimigo de vossas almas, Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. para quê? Para tentar nos abalar nossa fé, para tentar tirar nossa paz, para trazer ira, para trazer engano. É isso que Ele faz comigo, com vocês. Às vezes, aparecem pessoas, vocês podem observar que muitas das vezes isso acontece, viu irmãos? As pessoas que você mais vai apoiar são as pessoas que vão te apoiar, apoiar lá, são as pessoas que vão se levantar contra você. Mas entenda, isso também faz parte dos propósitos de Deus, tá bom? Para a tua vida. Nada é por acaso, porque as mesmas pessoas que se levantam contra a tua vida, que te caluniam, que falam mal de você, são elas que vão ter que ver a glória de Deus na sua vida. São elas que vão sentar na sua mesa, que o Senhor vai preparar. nunca se esqueça disso. Nada é por acaso. Até os erros que você já cometeu na sua vida, no seu passado, tem um porquê. Porque Deus tem os meios de chegar até nós. Se Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, independente da situação, independente de qualquer coisa, Ele muda o percurso, Ele muda qualquer coisa para chegar até você. Se Deus tiver um propósito na vida de uma alma, Ele pode juntar mil, cem pessoas, ou às vezes vai colocar, vai levar alguém para aquele lugar que Ele quer aquela alma, que aquela alma está sedenta, precisando dele. mas Ele também capacita e dá os meios da pessoa chegar até aquela alma. E é isso que Deus faz. Ele é nosso Deus do impossível. E outra coisa, eu sempre digo aqui, Deus olha para os pequenos, para aqueles que ninguém dá nada. Quando o profeta Natan foi lá para para onde Davi, Deus falou para ele não olhar para a aparência, vocês lembram disso? Deus pediu para que ele não viesse olhar para a estatura, para as vestes, para nada disso. E quando o pai de Davi começou a apresentar todos os irmãos, ele parece que não queria apresentar Davi por conta do tamanho de Davi, mas o profeta Natan insistiu e falou que não era nenhum daqueles ali o que ele havia apresentado. Mas perguntou para ele, mas você não tem mais filha? Ele falou assim, tenho e ele está no canto apacentando as ovelhas. Pois o profeta disse, então vá, busque-o e traga-o até mim. E quando o profeta Natan viu ele, na mesma hora, Deus soprou no ouvido dele, este é o meu escolhido, este será o rei Israel. Então, aqui nas passagens da Bíblia, a gente vê Deus, ele não olha para o seu tamanho, para as suas riquezas, porque nada dessas coisas importa para Deus, o que importa para Deus é o nosso coração, nós sermos verdadeiros, nós reconhecermos os nossos erros e é isso que importa, e é isso que Deus quer de nós. Todas as pessoas que foram usadas por Deus aqui na Bíblia, elas tiveram um passado, elas cometeram os seus erros, porque nenhum foi perfeito, perfeito foi somente Jesus, que morreu por mim e por você, e ele venceu a morte, levou consigo todas as dores, todas as enfermidades, ele sim foi perfeito, mas a partir de hoje não olhe mais para o passado, nem para aquilo que muitos tem se levantado contra sua vida, mas Deus é com você, independente das circunstâncias, Deus está do seu lado, e ele vai te dar as armas certas para você vencer, qualquer batalha, qualquer luta, ele está te revestindo hoje, em nome de Jesus, amém, receba esta palavra em nome de Jesus, bom dia Espírito Santo de Deus, obrigado Senhor pelo dia de hoje, obrigado por estar aqui agora, obrigado pela vida do meu filho, pela vida do meu marido, abençoe o Espírito Santo a semana de cada um de nós que aqui estamos, obrigado pelas nossas vestes, obrigado por suprir todas as nossas necessidades e não deixar faltar o alimento e nem pão de cada dia, Deus, eu não conheço as almas, eu não conheço as pessoas que vão entrar nesta oração, mas o Senhor é o Deus que tudo sabe, que tudo vê, o inimigo tem se levantado contra muitas vidas, mas o Senhor fala através da Tua palavra que quando nós nos santificamos e quando o nosso coração está voltado para Ti o Senhor tem a direção da nossa vida e de tudo que está à nossa volta e o Senhor nos livra de toda cilada e de todo levante do inimigo Deus eu sei que muitos têm tentado levantar blasfêmia contra a vida de muitos cristãos contra a vida daqueles que creem em Ti com mentiras com coisas que não são verdade mas o Senhor dará dupla honra para cada um daqueles que perseverarem na fé aqueles que crerem confiar em Ti nós sabemos que o Senhor é aquele que abate os soberbos e exalta os humildes e eu sei que tem muitas pessoas que vão entrar nesta oração que tem sofrido e passado por perseguições o inimigo tem se levantado de tal maneira que elas às vezes param e pensam eu não vou aguentar mas Deus manda eu te falar tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo e por mais que muitas das vezes vocês não conseguem perceber vocês não consiga olhar enxergar ele está segurando nas tuas mãos ele está do seu lado mas às vezes você ainda continua nesta batalha porque ainda não deu ouvido e ainda não enxergou que ele está aí do seu lado lutando por você porque é isso que ele faz constantemente nós não vemos nós não muitas das vezes mas a luta é diária é constante por isso que o senhor fala para nós vigiarmos e para que nós tenha boa consciência porque quando as pessoas falam mal de nós eles são malfeitores mas Deus deixa eles confundidos e toda blasfema que eles levantam contra nossa vida não prosperará não irá para frente porque o senhor deixar todos eles confundidos porque você é o homem de Deus você é a menina dos olhos do senhor e Deus é com cada um de nós ele nos guarda ele nos protege ele só nos pede para vigiar e orar amém receba esta oração em nome de Jesus pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita tua vontade aqui na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre amém graça e paz amados mais tarde eu estaria aqui com vocês na oração da noite então eu te peço antes de vocês saírem compartilhe esta oração é importante vocês fazerem isso deixe aqui o seu like para que esta oração chegue em mais e mais pessoas para que elas possam receber o poder da palavra de Deus a honra é para ele a glória é para ele eu sou apenas um instrumento nas mãos dele e eu conto com vocês amém graça e paz e até mais tarde que o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo envie os anjos para acampar ao redor de cada um de nós que aqui estamos para nos guardar nos proteger e nos livrar de todo o mal neste dia de hoje graça e paz amém 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 amém